Estou com a líder do PSOL na Câmara Municipal de Belém, a vereadora Marinor Brito. Hoje em especial, segunda-feira 12 de março de 2018, a vereadora levou um requerimento para que os vereadores analisassem e fizessem suas ponderações, mas os mesmos analisaram e acharam por bem acompanhar a vereadora sobre a paralisação dos servidores na educação do Estado do Pará. Vereadora, me fale o que está ocorrendo. Bom, tem uma situação de descaso do governo do Estado em relação à educação pública do Pará, as políticas de um modo geral, mas especialmente a educação pública. Uma delas é o fato do governador estar desde 2016, 2017 e agora 2018 sem pagar o piso nacional obrigatório aos trabalhadores da educação. Isso já tem decisão judicial, ele insiste em descumprir a decisão judicial e esse é um direito líquido e certo dos educadores, porque é uma decisão que foi tomada em âmbito nacional. São poucos os estados brasileiros que não pagam o piso. Ele poderia ter incluído os municípios do Pará, os trabalhadores da rede estadual numa possibilidade de ter um aporte do Ministério da Educação e até agora não fez absolutamente nada. Então, essa é uma pauta necessária porque os trabalhadores da educação precisam ter o mínimo necessário para garantir uma educação de qualidade. A segunda questão que foi uma traição aos interesses dos trabalhadores da educação foi o governador ter decretado no final de dezembro, no finalzinho do ano, dia 28 precisamente, uma decisão que interfere, atrapalha, tira um direito constitucional do duplo vínculo que tanto médicos como educadores têm assegurados na Constituição. Então, todos nós que somos professores podemos trabalhar na rede municipal e também na rede estadual, podemos trabalhar como professores em uma, técnicos em outro lugar, desde que não haja incompatibilidade de horários. Não tem limite de horas. Lógico, o limite é o tempo, são 24 horas. E o governador, então, decidiu dificultar a vida das pessoas, limitando a carga horária em 300 horas, o que tem trazido consequências, feito obrigado trabalhadores da educação, especialmente a ter que se liberar de um segundo vínculo. Nós não aceitamos isso. A Câmara se dobrou, se rendeu diante dessa situação de inconstitucionalidade, de ataque aos direitos dos trabalhadores e aprovou o requerimento que eu propus, dando total e restrito apoio para a paralisação que o Sintep está chamando para amanhã, que vai acontecer a partir das 9 horas ali no entroncamento, onde está funcionando a central da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado do Pará. Então, nós estamos aqui para ajudar nessa divulgação, para ajudar nesse reforço com a comunidade paraense, com pais, mães de alunos, com educadores, porque essa é uma luta mais do que justa. O Pará está entre os piores estados brasileiros, em qualidade da educação, em índices de desenvolvimento humano, em faltas de alternativas para a população de periferia, e nós entendemos que a educação é o melhor caminho para tirar a gente da violência, para garantir um estado de paz, para garantir condições dignas de vida à classe trabalhadora, e aos que dependem do serviço público, especialmente neste caso da educação. Então, a educação tem que ser de qualidade, não pode ter educação de qualidade quando os educadores estão sendo perseguidos, vendo os seus direitos serem retirados dia a dia por falta de responsabilidade do governo que o Simão já teve. Eu tenho percebido que, justamente, ao longo do governo do PSDB, me parece que os professores são pessoas que ele desconsidera, o governo do PSDB desconsidera esses profissionais. E esses profissionais têm padecido e muito, mas só tem uma coisa, os profissionais, eles são muito unidos e têm um sindicato forte que se chama Sintep, e por ter o Sintep, o Sintep faz esse enfrentamento mais do que justo e eu acho super bacana porque não dá para você viver numa situação de engessamento enquanto o governo gasta milhões e milhões com propagandas das mais absurdas que a gente pode ver mostrando um pará que não existe. Parabéns aos professores, muito obrigado, vereadora, por me receber, fico muito feliz. A senhora sempre à frente, né? É necessário, né? Nós estamos na política para mostrar que é possível fazer o trabalho certo de uma maneira responsável, de uma maneira coerente com as reais necessidades da classe trabalhadora. E os educadores, nesse momento especial, estão precisando da nossa solidariedade. Eu, como professora, como fundadora do Sintep, não poderia deixar de estar ao lado dos meus companheiros da educação, porque são eles que seguram as dificuldades, são eles que estão enfrentando as diversas tentativas de desmonte da educação, de privatização. Então, agora mesmo, foi preciso um termo de ajuste de conduta, uma ação na justiça para garantir que o SOM, o sistema modular de ensino, não fosse substituído por telas de televisão, como queria o governo do Estado. O Ministério Público chamou a responsabilidade para si e cinco promotores assinaram o PAC exigindo que os prefeitos que assinaram este contrato retirassem as suas assinaturas, rompessem os contratos e que outros prefeitos não participassem dessa mudança que só venha prejudicar a qualidade do ensino. Imagina, um professor na sala de aula, com formação, mesmo nas condições precárias, já tem muita dificuldade. Imagina um computador, imagina uma televisão, um professor de um ponto dando aula para todo o Estado, num Estado que sequer tem uma internet de qualidade. Então, é necessário a gente estar, sim, à frente. E essa é a minha disposição de continuar firme na defesa dos interesses do povo do Pará. Que belo exemplo! Uma cidadã que há muito defende os outros cidadãos na Câmara dos Vereadores. Um grande abraço! Obrigada, Inácio! É sangue bom! É baixo total!